Música 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 Desde 2020 a vida mudou, com a chegada da pandemia, tomou conta de nós uma mistura de medo, angústia e incerteza. A experiência, que parece estar ainda longe do fim, resultará em grandes mudanças na forma como nós, mulheres, encaramos as dificuldades e os desafios deste tempo. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a oportunidade de se reinventar na crise. Sejam bem-vindos ao ADEC TV, que a paz de Cristo esteja sobre todas vocês, mulheres lindas e maravilhosas. E hoje, nós estamos no nosso quadro Entre Elas e vamos receber aqui a nossa irmã, que chama Penha Castelo. Ela é da ADEC, da Assembleia de Deus Caratinga e ela congrega lá na cidade de Entre Folhas. Seja bem-vinda, Penha. Obrigada. Seja muito bem-vinda aqui no ADEC, no Entre Elas. E hoje nós vamos bater um papo, Penha, né? Sobre pandemia, crise ou oportunidade. 2020. Tudo virou de perna para o ar, né? De cabeça para baixo. Nossas vidas, nossas rotinas. E isso afetou a gente um pouco, né? Sim. E antes da gente entrar nesse assunto, né? Porque quando se fala de pandemia, tem um monte de coisa, de crise que a gente tem que administrar. E eu quero ler para vocês Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Que diz assim. Então, prestem atenção, mulheres. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Muito profundo, não são? Bastante. Remindo o tempo. Remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Penha, para você, né? Dentro do nosso tema, eu te faço a pergunta para você. Nessa pandemia foi crise? Ou foi oportunidade? Ou foi uma que transformou em outra? Ou um pouco das duas? Bom, quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui na ADEC, né? Honra. Meu nome é Penha, sou estudante de teologia na Docton. É mesmo, esqueci de perguntar. Se é estudante de teologia, esqueci de contar. Isso. E você também tem cargo ministerial? Sim, sim. Eu sou dirigente dos jovens lá no Entre Folhas. E também sou dirigente dos adolescentes também, lá na cidade de Entre Folhas. Bom, Carol, realmente o que você falou foi, o ano de 2020 foi um tempo de crise e realmente foi um tempo de oportunidades. Eu posso dizer que eu tive os dois. No início, né, quando tivemos que nos reinventar, aquela coisa de filho em casa, em tempo integral, eu tenho dois rapazes, o dia inteiro, não foi fácil. Veio aquela crise, não uma crise de ansiedade fortíssima, mas sim uma leve ansiedade. Porém, no meio daquilo tudo, no meio do que estávamos passando, eu sim, eu pude me reinventar. Eu pude ver e ter a oportunidade de várias coisas, né, que ao longo daqui nós vamos estar falando, mas a maior delas foi de estar em casa com a família. De estar ali reunida com filho, marido. 24 horas. 24 horas por dia, né, então ali eu tive que me reinventar. Cada dia algo diferente. Uma comida diferente, algo diferente para mantê-los ali, calmos. Então, não foi muito uma crise, mas tive sim que reinventar. Que reinventar. E cria oportunidades. Isso. Temos oportunidades. Agarrou oportunidades. Agarrei, é verdade. E, né, você já até falou, foi preciso se reinventar. Isso. E como você se reinventou? Alguns pontos. O que aconteceu? Então, eu sempre trabalhei lá na cidade de Entre Folhas com fotografia. Além de dirigente, estudante de teologia, eu também sou fotógrafa. E quando começou a pandemia, parou tudo, né? O meio de festas, bufê, foi o que mais foi atingido. Então, parou. Parou tudo. Não tinha foto, casamento, nada disso. E, como eu disse, estando em casa o dia inteiro com o filho, marido, sendo só dona de casa, aquilo, né, trouxe, como eu disse no início, aquela ansiedade. E eu senti a necessidade de fazer algo. Eu não sabia o quê, não tinha em mente. Quando um dia eu acordei, e eu tenho uma sobria no Rio, que ela é confeiteira, eu vi que naquele dia ela estava vendendo bolos de pote. Eu olhei, e dentro de mim algo falou assim, vamos tentar. Naquele dia mesmo, eu comecei a divulgar bolos de pote. E, vou ser bem sincera... Você não fez nem o teste, você já começou a divulgar. Não, eu já comecei a divulgar. E, de repente, começou vários pedidos. Todo mundo, ah, você já tem pra hoje, você já tem pra amanhã. E eu comecei a fazer os bolos de pote. Dali, a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, eu já fiz cursos de confeitaria. E já saiu do pote, tá? E já saí do pote. Saiu do pote, não. Não, continuo... Acrescentei. Acrescentei, isso. E foi algo assim, uma oportunidade que eu vi na pandemia. Eu imagino que se não tivesse entrado essa coisa de pandemia, eu não teria descoberto esse lado confeiteira, esse talento escondido. E foi algo realmente desafiador. Ou melhor, tem sido. E hoje, já virou, assim, uma outra renda. Isso, sim, é uma outra renda. É uma outra renda. Isso, porque a foto, no momento, a gente não tá podendo fotografar casamento, aniversário. Ainda não voltou, né? Não, ainda não. Lá tá bem devagar, ainda tá bem restrito. Né? Só no cartório. E isso, sim, virou uma nova renda. Além de ter me tirado daquela ansiedade, daquela ociosidade... Ocupou o seu tempo. Ocupou a minha mente e, com certeza, financeiramente, tem ajudado, sim. É, na verdade, financeiramente, supriu aquela outra renda que, por enquanto, não está entrando. Exatamente, exatamente. Basta só querer, né? Pra gente ver. Com certeza. Basta só querer, mas tem que começar. Tem que começar. Tem que começar, tá vendo, meninas? E vamos falar um pouquinho sobre o perigo da crise, né? Os diversos perigos, né? Tanto... São vários, né? Começando pelos perigos mentais, né? Isso. Então, a crise. Quando nós falamos crise, né? Pra nós, mulheres cristãs, talvez você que tá nos assistindo em casa pode falar assim, Mas mulher cristã tem crise? Né, Carol? Você tem. Oh, mas... Nossa, elas... Sim, queridas. Nós temos crise, sim. Nós temos ansiedade. Quando eu dei esse início de ansiedade, eu cheguei a procurar um médico e, quando ele me falou, ah, você tá com sintomazinho de ansiedade, eu não aceitei. Eu falei, não, mas eu não posso estar com ansiedade. Não, sabe? É porque deu um estereotipo também. Sim, eu... Senti dor? Senti, senti um pouco de durmença nesse braço e pensei até que era um infarto. E cheguei lá e ele falou, não, você tá com ansiedade, você deve ter filhos. Eu falei, tenho. Ah, você deve trabalhar, trabalho. E devido, né, a ser uma mulher cristã, eu rejeitei aquela coisa. Falei, não, eu não posso estar com ansiedade, que isso? Sendo que, quantas das vezes, na Bíblia, nós vemos que pessoas demonstravam, né, que queriam se retirar, queriam ir pra caverna, alguns, né? Então, por que que nós vamos falar que a mulher cristã não tem crise? Sim. E com a pandemia, gente, foi algo realmente mais forte. Foi desafiador. Foi desafiador. Está sendo até hoje. Está sendo. E eu vi, né, nós vimos muito nessa pandemia, nessa época de crise, algumas mulheres que tiveram que se readaptar a estar em casa com a família. Isso, eu fiquei chocada quando eu ligava o jornal, que eu vi esse tipo de reportagem. As mulheres falando, eu não sei o que fazer, eu não estou acostumada, porque o ativismo, a rotina delas eram outras. Trabalhava o dia inteiro, os filhos iam pra escola, os filhos estavam com a babá. E essa foi uma crise, né, na vida da mulher. E um outro ponto que eu vi também, que eu posso pontuar, foi a ociosidade. Como veio a crise, veio a pandemia, nós tivemos que deixar o trabalho, muitas de nós, e passamos a ficar em casa. Isolamento. Isolamento. E isso foi um ponto que realmente, se você não prestasse atenção, poderia desencadear algo grave. Que é a ociosidade, você ficar muito tempo em casa, ansiedade, pânico, síndrome do medo, né. E o terceiro ponto, que eu até anotei pra pontuar, é o vício nas redes sociais. Que foi algo nessa crise que, nessa pandemia, que eu creio que pegou várias, não só as mulheres, mas pegou os homens, pegou as crianças. É, o fato de nós estarmos muito tempo em casa, deu uma necessidade, sim, uma necessidade, e ficamos um pouco bitolados em redes sociais. Eu acho que, que esses foram alguns pontos negativos nessa pandemia. Lógico, tem vários outros, mas assim, né. E a espiritualidade, como que ficou a nossa intimidade com o Senhor, falando agora pra mulheres cristãs. Pra mulheres cristãs, exatamente. Então, Carol, isso foi algo muito, muito devastador. Por quê? Porque nós estávamos habituadas a ir pra igreja, segunda círculo de oração, terça-feira o estudo bíblico, e assim sucessivamente, pro culto, de repente paramos tudo. Tivemos que entender que a nossa casa é o templo, é o altar, é o lugar de adoração. E será que nós estávamos ensinadas a isso? Preparadas. Será que estávamos preparadas para buscar a Deus sozinha, dentro da nossa casa? E eu imagino que esse deve ter sido um ponto também de crise pra mulher cristã, falando pra ela. Eu entendi uma coisa, na minha vida pessoal, eu já até falei isso aqui, eu não sirvo pra ser uma desigrejada. Nem eu. Eu preciso muito estar no templo, congregando com os irmãos. Isso aí. Por isso que eu te falei que talvez pra uma mulher cristã, o fato de ter parado uma época tudo, poderia ter dado uma crise espiritualmente, porque ela teve que rapidamente ficar em casa. E muitas deram, né? Nem conseguiram voltar. Não conseguiram voltar, né? Eu vejo pela minha cidade, é uma cidade pequena, as mulheres idosas ainda têm medo de voltar, têm medo da pandemia, e isso enfraqueceu muito, muito, muito espiritualmente, sabe? Eu vejo que agora que tudo está passando, nós temos que ir atrás dessas pessoas. Eu acho que é necessário agora, nós como mulheres cristã, que temos algum cargo, que somos líderes, algo assim, é hora de ir atrás dessas pessoas. Porque não foi um momento fácil. A espiritualidade não foi a zero, não vamos dizer que foi a zero, mas esfriamos. E você acha que porque a busca individual, você acha ela mais difícil? Ou é a falta de controle do tempo? Como hoje nós temos muita informação, mesmo dentro de casa, a internet, a todo vapor, há muito entretenimento que tira do lugar daquilo que a gente realmente precisa. Exatamente. Porque você pensa assim, olha, eu vou buscar a Deus de manhã. Aí você já acorda, você já vai fazer o café, você já vai começar naquele ativismo. E aí já não buscou de manhã. Aí você fala, não, à tarde quando todo mundo sair, der uma folga. Aí ninguém sai. Aí você já não busca. Aí você fala assim, não, à noite eu vou tirar um tempo para o Senhor, eu vou ler, eu vou estudar, vou fazer meu devocional. Aí você faz a janta, você vai lavar a louça e você já está cansada. E quando tem os cultos, os estudos bíblicos, não. É algo que você para e fala assim, não, hoje tem. E eu estou indo, eu vou lá. Glória a Deus. É lógico que todo caso tem exceção. Existem mulheres que talvez nessa pandemia buscaram mais. O que nós podemos aprender com essa crise é valorizar mesmo o tempo com o Senhor. Como você disse, eu também não sirvo para ser desigrejada. Eu amo congregar, eu amo estar com meus pastores, a minha pastora. Eu amo o que eu faço, então, no meu caso, foi difícil ficar em casa. No meu caso, foi difícil. Eu achava assim, gente, não vai ter comida que dê para os meus meninos. Exatamente. Por causa da ansiedade, eles comem tudo. Ah, a mesma coisa lá em casa. Eu tenho um de 18 e um de 13. Pensa. É comida, comida, você acabava de fazer uma coisa, mãe, eu quero outra coisa. E é igual a outra te falando, você tenta se programar para você ter um tempo sozinha, para você fazer algo para o Senhor, para você orar. Mas se você não vigiar muito, o ativismo te pega. Porque eles estão ali 24 horas por dia. Não é culpa deles também. Eles saíam, iam para a escola, eles poderiam andar de bicicleta. Agora está voltando ao normal. Mas e quando fechou tudo, que ficamos todos enclausulados? Foi um período difícil. Bem, nós vamos para um breve intervalo e já já nós estamos de volta, continuando esse assunto. Até daqui a pouco. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. E aí Voltamos. Estamos de volta com o quadro, com Entre Elas. Nós estamos aqui com a Penha. Estamos batendo um papo sobre a pandemia, crise ou oportunidade. Penha, a gente falou um pouquinho sobre crise, né? A crise na pandemia. Agora vamos lá. As mulheres, como nós estamos batendo papo entre elas, falando de mulheres, nós nos vimos dentro das nossas casas novamente, 24 horas com os nossos filhos e maridos, ou com os nossos pais e irmãos. Foi difícil. Muitas acharam difícil. Mas isso nos mostrou a necessidade de estarmos mais em família. Com certeza. Com certeza, Carol. Isso é uma lição que eu creio que nós, não só nós mulheres cristãs, mãe, mãe em geral. Nós podemos ver o quão isso estava nos fazendo falta. O jantar em família, o almoçar em família, sentar com os filhos na mesa. Talvez quantas de nós, antes da pandemia, não estava fazendo isso? Cada um tinha um horário. Cada um tinha um horário. E quando um filho, no meu caso, um chegava da escola 11h30, quase meio-dia, o outro já estava saindo, né? E nessa pandemia, para a glória de Deus, nós podemos nos reunir mais, nós nos achegamos mais uns aos outros, nós tivemos tempo de qualidade, nós tivemos um tempo de oração, tivemos um tempo de culto familiar, eu pude presenciar o meu filho de 13 anos, ajoelhado, orando, né? Então, fez falta, faz falta, e isso é algo que nós devemos aprender. Eu creio que nessa pandemia nós podemos tirar isso como lição, valorizar o lar, valorizar a sua família. Você, mulher cristã, ou talvez você que nos assiste, você não é cristã, mas que você possa valorizar. Nessa pandemia, você teve o tempo de estar em casa, teve o tempo de presenciar a vida, a rotina do seu filho, do seu marido. Lógico, tivemos problemas, tivemos ansiedade, falamos sobre isso aqui hoje. Mas eu quero falar para você, eu quero dizer para você, Carol, que em Deus nós podemos, né? Não há nada que a gente não coloque o Senhor na frente, que dá errado. Sabe, a pandemia está aí, não temos nem prazo de quando vai acabar. Então, que nós possamos valorizar cada minuto, porque é precioso demais. Os nossos filhos crescem tão rápido, e nós estamos tendo essa oportunidade de estar com eles, dentro de casa, de ensiná-los, de mostrar a eles o caminho, de corrigir coisas, de acertar, de pontuar. Esse é o momento. Observar aquele que, às vezes, você não estava nem enxergando. É o momento, é o tempo para isso, valorizar, é como você fez a pergunta. Sim, é tempo de valorizar, é tempo de olhar, é tempo de voltar para isso. Eu creio, Carol, que... Eu creio não, eu sei, eu tenho certeza que Deus, Ele continua no controle. Muitas pessoas, talvez, em meio a essa pandemia, achou que Deus perdeu o controle. Lógico, foram milhões de vidas, foram muitas famílias enlutadas. Sim, é triste, é. Mas o Senhor, Ele não perdeu o controle. Eu creio que tudo isso tem um propósito, Carol. Eu sei que tem um propósito. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil entre as famílias, né? Você me perguntou sobre família. Nós temos visto em telejornais tantas coisas absurdas que têm acontecido dentro das famílias, dentro dos lares. Sim, lares cristãos. Lares também que não são cristãos. Sim, têm acontecido coisas ruins. Essa pandemia tem, sim, um lado ruim, como eu disse, né? Os lutos. Mas quem sabe isso, o Senhor fez isso para que a gente volte ao ninho. Para que nós, mães, possamos estar mais próximos dos nossos filhos. Para que a gente possa valorizar mais. Ah, não, Penha, mas talvez você possa dizer, ah, mas precisava morrer toda a gente. Nós não entendemos os designos do Senhor. Mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, né? Lógico, tem sim o luto. Mas nós que estamos aqui, que para honra e glória do Senhor não fomos afetados, talvez, com o luto tão próximo, talvez, não sei. Então que nós possamos aproveitar essa pandemia. Não perca tempo. Puxa, puxa seu filho, puxa seu marido, vai brincar, vai jantar em família, vai almoçar, vai conhecer melhor um ao outro. Porque olha aqui o que Paulo fala para a gente. Aqui ele está falando isso. Os dias já são maus. Então, cuida com o que você tem feito com o tempo. Cuida. Era isso que Paulo estava falando. Tenha sabedoria. Não gaste o seu tempo, mulher, à toa. Isso era a instrução que Paulo estava dando aqui em Efésios. Para que nós não ficássemos gastando o nosso tempo à toa. Fazendo coisas que não edificam. Fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Ou coisas que não agradam, talvez, até a nossa família. Isso é o que esse versículo está dizendo. Cuidado, cuida com o tempo. Olha o que você está fazendo. É precioso demais o nosso tempo. Era isso que Paulo estava advertindo aqui. Não seja nécio, seja sábio. E que você, mulher, seja sábia. Que você saiba usar o teu tempo. Que você saiba aproveitar o seu tempo. Que você saiba reverter esse tempo de crise numa oportunidade. Que é o tema que usa. Usa uma oportunidade. Eu virei confeiteira. Mas quem sabe o que você pode virar, mulher. Para Deus nada é impossível. Mas que nós possamos nos reinventar. Não só profissionalmente. Mas dentro do seu lar. Exatamente. Dentro do seu lar. Porque eu acredito que Deus ainda está no controle. Ele não perdeu o controle dessa pandemia. Todo momento de crise. Ela treina um lado. É falar um lado do bom. Porque surgem algumas oportunidades. E podemos observar algumas coisas. Ou muitas coisas que precisamos melhorar. Exatamente. Então quando eu falo o lado do bom. É o lado do aprendizado. Quando eu me vi em casa. Com dois filhos adolescentes. Como você disse. Pedindo comida o tempo inteiro. O marido também. Eu falei assim. Opa. Deixa eu ver aqui. O que eu posso melhorar. Lógico gente. Ninguém é perfeito. Não estou falando aqui que eu melhorei tudo. Que eu consertei tudo. Não. Mas todos os dias eu tento um pouquinho. Eu tento algo diferente. E assim eu vou tentando. Longe da perfeição. Mas tentando. Porque como diz aqui. Os dias já são maus. Se a gente for só focar na crise. Na pandemia. No lado negativo. É sim. Aí vai vir uma depressão. Aí pode vir algo até se agravar mais. Uma doença patológica. Algo assim. Então nós temos. Nós temos. Mulheres cristãs ou não. Que olhar o lado bom. Temos que tentar extrair algo bom desse período. Porque eu tenho certeza. Que o Senhor. Ele está cuidando. Ele está guardando. Qual deve ser o entendimento. Da mulher cristã. Sobre as consequências do Covid-19. O Covid-19. Penso eu. Que nós. Como mulheres cristãs. Nós não devemos ignorar. Ela é real. A doença é real. Matou milhões de. Matou milhões de vidas. Ainda não. Vamos dizer assim. Ainda não temos a cura. E aí você fala assim. E eu como mulher cristã. Diante disso tudo. Das consequências que vão ficar. É exatamente o que nós estamos falando desde o início. A consequência vai ter. Nós vamos ter. Durante um tempo. Até as coisas voltarem ao normal. Lógico. Vai ter a consequência. No meu caso. O meu filho terminou o segundo grau. O terceiro ano. Atrapalhou ele. Ele não fez o Enem. Atrapalhou. Embolou tudo. É uma consequência. Vamos dizer. Não é o meu caso. Mas. Teve chefe de famílias. Que perderam o emprego. É uma consequência. Luto. Famílias que perderam. É uma consequência. E qual deve ser a nossa postura. Como serva de Deus. Como uma mulher cristã. Eu tenho certeza. Que a postura é. Uma só. É você manter o foco. Olhando para Jesus. Por quê? Porque eu sei que você vai concordar comigo Carol. O homem. Ele é cabeça. Mas a mulher. Ela é o pescoço gente. Nós temos que. Sustentar. Sustentar. Não que eu estou dizendo para você. Esconder suas emoções mulher. Mediante as consequências. Não. Não é isso. Não. Mas é você. Somos nós. Que somos a haste. Se o marido perdeu o emprego. Qual é a postura da mulher? Você vai brigar? Você vai desesperar? Não. Não. Você tem que ser o contrário. Você tem que ser a parte calma. Da família. Você tem que ser. Aquela que vai acalmar o teu marido. Aquela que vai falar. Não. Calma. Vai passar. Eu vou fazer bolo. Eu vou fazer unha. Eu vou lavar roupa. Eu não sei. Né? É uma postura que nós temos que adotar. Porque se já tem a crise. Já tem a pandemia. Já tem a família inteira dentro de casa. Aí tem a mulher ainda desesperada. Apavorada. Então não. Nós somos mulheres cristãs. Mas a palavra de Deus diz que se nós quisermos sabedoria. Que se a gente pedir. Ele derrama deliberadamente. Em abundância. Não é fácil. Eu não estou aqui contando história. Não. Não é fácil. Mas é possível. É possível manter a calma. É possível você tentar ajudar numa situação difícil. É possível. Basta a mulher querer. Sim. A cristã. E é também que não é cristã. Né? Eu falo o seguinte. A crise. O vírus está aí. Né? Ele não pode ser ignorado. Exatamente. Nossa postura. Temos que obedecer a lei. Então é tomar as providências. Né? Que a lei... Exatamente. Não fugimos dela. Mas também nós, como mulheres de Deus. Né? Mulheres de fé. Sabemos quem nos fortalece. Sabemos onde está o nosso socorro. E onde devemos estar escondidas. Exatamente. Você tocou num ponto importante. Porque eu vi nessa... Durante essa pandemia. Muitas pessoas infligindo, né? Colocavam-se as leis. Colocou a lei. Colocou tudo o que precisava para restringir o vírus. E eu ficava tão triste quando eu via uma pessoa cristã falando. Eu não vou usar máscara. Quem me guarda é o Senhor. Sim. Quem nos guarda é o Senhor. Mas debaixo da lei do homem nós temos que obedecer. A palavra é clara. Não podemos ser imprudentes. Se é uma lei, né? Nós temos que estar sujeitos à autoridade. Nós temos que nos resguardar. Cumprir o que é pedido, né? Porque senão, aqui, não vai valer nada a palavra de Deus. A pandemia é uma ótima oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Mulher, de rever nossos conceitos e valores. E, acima de tudo, reconhecer o quão dependentes nós somos do nosso Senhor. Por isso, mulher, encerramos nosso programa de hoje declarando que esse tempo difícil não veio para te derrubar. Mas, antes, pelo contrário, para te mostrar que é possível permanecer de pé e se reinventar diariamente em Deus. Muito obrigada, Fenha. Que Deus abençoe. Lembranças para o pastor Enéas. Que Deus o abençoe, pastor. Depois, aguardamos o Senhor aqui nos nossos estúdios. Mulher, que Deus te abençoe. Espero que esse programa, esse quadro tenha sido bênção na sua vida. Até a próxima edição do Entre Elas. Obrigada. 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 Obrigada.